Pela Estrada Fora Sai pela Estrada Fora, diz que vai com a amiguinha Todo final de semana, ela enrola a vovózinha De vestido vermelho, curto no corpo malhado A Chapeuzinho Vermelho adora sair do meu lado Tá vendo essa mãozinha, é pra te pegar melhor Tá vendo essa boquinha, é pra te morder melhor Chapeuzinho, se eu te pego, vou te deixar só o pó No fim da noite não vale reclamar pra sua avó Eu tô que nem um cordeirinho na pele do lobo Mal, Chapeuzinho, se eu te pego Au, au, au Tô que nem um cordeirinho na pele do lobo Mal, Chapeuzinho, se eu te pego, vou te fazer passar mal Au, 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 au Chapeuzinho, se eu te pego, vou te fazer passar mal Au, 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 au Chapeuzinho, se eu te pego, hein! Sai pela estrada fora, diz que vai com a amiguinha Todo final de semana, ela enrola vovozinha De vestido vermelho, curto no corpo malhado A Chapeuzinho Vermelho adora sair do meu lado Tá vendo essa mãozinha é pra te pegar melhor Tá vendo essa boquinha é pra te morder melhor Chapeuzinho, se eu te pego, vou te deixar só o pó No fim da noite não vale reclamar pra sua avó Eu tô que nem um cordeirinho na pele do lobo Mal, Chapeuzinho, se eu te pego Au, au, au Tô que nem um cordeirinho na pele do lobo Mal, Chapeuzinho, se eu te pego, vou te fazer passar mal Au, 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 au Chapeuzinho, se eu te pego, vou te fazer passar mal Au, 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 au Chapeuzinho, se eu te pego, hein! Eu tô que nem um cordeirinho na pele do lobo Mal, Chapeuzinho, se eu te pego, vem! Eu tô que nem um cordeirinho na pele do lobo mau Chapeuzinho, se eu te pego Au, 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 au Chapeuzinho, se eu te pego, vou te fazer passar mal Au, 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 au Chapeuzinho, se eu te pego, cê vai ver Au, 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 au Au, 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 au